Lula, guerreiro, do povo brasileiro! Lula, guerreiro, do povo brasileiro! Queridos, queridos companheiras, queridas companheiras e queridos companheiros, companheiros e companheiras que vieram prestar sua última solidariedade e homenagem à companheira Marisa, não é... E eu tinha dito que não falaria porque a preocupação de não falar e chorar é muito grande, mas eu acho que eu já chorei, sabe, a quantidade de lágrimas que daria para recuperar a Represa Cantareira por uns dois anos. Eu queria uma palavra de agradecimento a cada mulher, a cada homem, a cada companheira, a cada parente da Marisa, a cada parente meu e dizer ao Cúmparo Rafael, presidente desse sindicato, que possivelmente a minha vida não seria um décimo do que é se não fosse esse sindicato, se não fosse... se não fosse... esse salão, vocês não têm dimensão da representatividade que esse espaço que nós estamos tem na minha vida. aqui eu aprendi a falar, aqui eu perdi o medo do microfone, aqui nós decidimos combater a ditadura militar, aqui nós criamos o novo sindicalismo, aqui nós pensamos em criar a CUT, aqui nós pensamos em criar o PT, aqui nós pensamos em fazer todas as greves que foi feita nessa categoria e no movimento sindical pelo Brasil inteiro e a partir daqui saiu a inspiração para que muitos sindicatos no Brasil se transformassem em sindicatos combativos. Eu não esqueço nunca os acontecimentos desse salão aqui. Aqui eu conheci a Marisa, aqui eu casei com a Marisa, na minha posse, em 24 de abril de 1969, a Marisa, que tinha casado comigo, sabe, nós que casamos em 1975, conheci a Marisa em 73, fui sindicalista em 69, em 1975, quando nós fomos à posse, a Marisa já tinha o Fábio com meia dúzia de meses no colo e o Marco já tinha nascido. Aqui nós tivemos os nossos filhos, aqui a Marisa sustentou a barra para que eu me transformasse no que eu me transformei. Eu digo sempre que posso dizer que eu sou o resultado da consciência política dos trabalhadores brasileiros. Na hora que ele evolui, eu evoluo. Na hora que ele não evolui, eu não evoluo. Eu sou o resultado das greves, mas também sou o resultado de uma menina que parecia frágil e que me deu a garantia de que eu poderia viajar para ajudar candidaturas, para ajudar a criar culto, para ajudar a criar o sindicalismo combativo, para ajudar a criar o PT para poder ser candidato, que ela figurava a barra dos filhos. E nunca reclamou, o Eugélico? O meu primeiro filho, que é o Fábio, do meu casamento com ela, porque quando eu casei ela já tinha o Marcos, que já tinha dois anos e pouco quando eu casei, porque, não sei se vocês sabem, a Marisa casou e ficou viúva muito novinha porque assassinaram o marido dela que estava dirigindo um táxi. E logo veio o Fábio, depois veio o Sandro, depois veio o Luiz Cláudio. e eu nunca estive presente por causa do PT, por causa da CUT, por causa das greves. Eu lembro que quando o Fábio nasceu a gente estava pescando aqui na Represa Bínex, lá no Montanhão. Aqui estava a Maria, aqui estava a Antônia, aqui estava a Inês. E era mais ou menos seis horas da tarde ela estava com água no pé do umbigo, tentando pegar uma telhapia de uns dez centímetros para a gente comer. ou seja, a gente está sábio na beira da Represa. Era um domingo e nós fomos embora para casa, fomos tomar banho, quando foi seis e pouco da manhã, estourou a bolsa, ela me chamou para levar ela no médico, eu levei no pronto-socorro de São Bernardo. Só que eu tinha uma reunião da diretoria do sindicato. Deixei a Marisa lá, Rui, e só fui lembrar às onze horas da manhã, quando eu cheguei na Catia Nascido, o Fábio. O Sandro, eu fui para a Bahia no Congresso do Sindicato dos Químicos e o Sandro adiantou um mês, um mês e pouco, houve uma antecipação no parto e eu estava no Congresso dos Petroleiros na Bahia quando em 1978, dia 15 de julho, eu recebo a notícia de que a Marisa tinha tido o Sandro. Ele foi antecipado alguns dias e eu não tinha como comemorar, era nove horas da manhã, eu fui no bar, no hotel da Bahia, tomei um conhaque e dreste sozinho e comemorei o nascimento do Sandro. Aí nós combinamos que no próximo filho eu ia cuidar de ver o parto. Eu estava com ela em Cuba, o Sandro era pequeno e a gente foi visitar um show lá em Cuba, no Tropicana e não podemos entrar por causa do Sandro. E aí nós votamos e por obra de Deus nós fizemos o companheiro Luiz Cláudio que está aqui. Aí foi muito engraçado porque lá em Cuba também eu descobri que o Sandro tinha um problema no coração e por conta dessa descoberta nós viemos aqui em São Paulo e o doutor Jatene operou a horta dele, sabe, ele tem até hoje um cano, sabe, que está funcionando bem. Mas o que é importante é que eu tinha assumido o compromisso com ela que eu ia assistir o parto do Luiz Cláudio. apareceu uma companheira que eu nem sei se está aqui no meio, uma companheira ex-militante do Partidão, Albertina de Sousa, uma médica excepcional, muita amiga do Frei Chico que falou para a Marisa eu quero fazer o seu parto gratuitamente. É um presente meu para você e para o Lula. Aí eu fui na clínica São Luiz, era mais ou menos cinco e meia da tarde quando eu estou na clínica São Luiz eu recebo um telefonema do Djalma Bonca não sei se está aqui também era presidente do PT estadual e falou ô Lula o PMDB que é uma reunião urgente porque quer discutir a aliança conosco aqui em São Paulo. Eu outra vez pedi desculpa à Marisa falei meu amor ainda não é dessa vez e fui fazer a reunião quando eu cheguei meia noite no hospital já tinha nascido o companheiro Luiz Cláudio. Então depois disso do Angélico eu às vezes tenho culpa às vezes eu tenho às vezes eu acho que é assim mesmo ou seja ela praticamente criou o filho sozinho porque ela era que era a escola na verdade na verdade na verdade eu acho que ela foi mãe ela foi pai ela foi tia foi avó foi tudo porque ela cuidou de todos e nunca reclamou da vida a Marisa começou a trabalhar com 11 anos de idade de empregada doméstica era babá 11 anos de idade depois foi trabalhar no Cora sabe depois casou perdeu o marido ficou viúva sabe e conheceu esse ser humano bonito aqui que sou eu e casou eu brinco com a Marisa e eu brinco com a Marisa faz 43 anos que eu brinco com ela todo ano que ela acaba de ser eleita todo ano a mulher mais bem casada do mundo nós nós tivemos uma vida extraordinária uma vida de muita compreensão porque eu tenho em mente que o casamento é o maior exercício de democracia que um ser humano pode fazer é no casamento que você aprende a ceder e tem que ceder todo dia e tem que brigar todo dia para conquistar alguma coisa você cede para a mulher você cede para o filho eles cedem para você e se você não tiver a paciência de exercer essa lógica de ceder toda hora um para o outro o casamento não dura muito tempo é por isso que gente de casa se separa muito rapidamente é porque não tem a paciência do exercício da democracia eu e a Marisa nunca brigamos eu já brigava muito no PT já brigava muito no sindicato quando eu chegava em casa às vezes ela até queria brigar comigo e falava Marisa não vai adianta que eu não quero brigar e não brigava não brigava não brigava sabe e eu aprendi de uma mãe analfabética ela dizia meu filho nunca levante a voz para sua mulher ela é sua parceira e se não levanta a voz nunca levante a mão para sua mulher isso era uma educação que eu tive de perto isso eu não aprendi na universidade eu aprendi como uma mãe analfabeta ensinando para um filho como é que a gente trata a parceira da gente pois bem a Marisa se foi eu certamente Dom Angélico sofro menos do que as pessoas que não acreditam em Deus e do que as pessoas que não acreditam em outro mundo porque eu acredito em outra vida e eu acho que ela vai encontrar ela deixou aqui muita gente que ela gosta muita gente sobretudo os filhos dela mas os netos eu já sou bisneto agora eu já sou bisavô e ela e ela certamente vai encontrar figuras extraordinárias lá em cima ela vai encontrar a mãe dela que era uma baixinha chamada Regineta que morava comigo um tempo de uma doçura era muito parecido com a Marisa a Marisa a dona Regineta ela levantava cinco horas da manhã e ela começava a trabalhar a Marisa ou Rui não há nada nesse mundo que faça a Marisa levantar depois das cinco ela pode dormir às duas da manhã que às cinco horas a Marisa está de pé fazendo alguma coisa é a Regineta fiel e eu penso que nós vivemos esse período todo vendo uma companheira humilde quando eu fui eleito presidente a Marisa era vítima de chacota a direita falava será que ela vai conseguir limpar aquele vidro do Palácio da Alvorada será que ela vai ser ministra ela vai dar conta do recado e eu dizia para a Marisa você não vai ser ministra Marisa porque a obra mais importante que a mulher de um presidente pode fazer é dar segurança para o presidente da república não fazer as bobagens que os presidentes fazem nesse país você ou seja porque no fundo no fundo ela era mais do que uma ministra eu ficava pensando eu coloco a Marisa para ser ministra de alguma coisa aí a imprensa começa a bater nela bate nela num canto e bate no Lula no outro bate nela num canto não não ela em casa ela em casa a gente sentava jantava conversava discutia e ela tinha muito mais importância que os ministros e a Marisa sempre dizia assim para mim eu Lula você não esqueça nunca de onde você veio e para onde você vai voltar uma vez e eu vou contar isso para terminar e uma vez a gente estava jantando no Palácio da Alvorada e de repente a Marisa começou a rir começou a rir começou a rir e eu não sabia por que que a Marisa estava rindo mas sabe quando uma pessoa rir que parece que vai morrer de rir e ela falou sabe por que que eu estou rindo Lula porque eu acho que esses companheiros que trabalham na cozinha e esses garçom nunca imaginaram que esse Palácio fosse ter uma presidenta uma mulher de um presidente que pedisse para eles cozinhar pé de frango pela comida sabe então isso isso mostrava a diferença de quem estava dentro do Palácio da Alvorada e ela dizia para mim Lula a gente não pode fazer nada nada mais importante do que a gente fez quando a gente não era presidente porque a gente não pode por ser presidente tentar utilizar qualquer pretexto para ter um padrão de vida superior àquele que a gente tinha quando você era simplesmente presidente do sindicato de São Bernardo do Campo eu tenho orgulho tenho orgulho porque a Marisa viajou comigo esse mundo inteiro acho que nunca uma primeira dama viajou 10% do que a Marisa viajou e a Marisa nunca me pediu 10 dólares para comprar nada lá fora nada a Marisa desde 1975 a minha conta bancária é no nome da Marisa porque eu nunca aceitei que a mulher ficasse mendigando 10 reais para o marido para ir para a feira ela ia e gastava o que ela quisesse então Marisa nunca me pediu um anel Marisa nunca me pediu um vestido mas ela nunca me pediu nada a única coisa que ela queria era viver e cuidar dos filhos ela se foi os filhos não precisam mais ter esse cuidado porque agora ele tem que cuidar de mim que eu estou veinha que ele tem que cuidar mas eu quero dizer que eu sou grato a vocês pelo carinho que vocês tiveram comigo ao longo não é pouco tempo que eu estou aqui gente eu estou aqui desde 24 de abril de 1969 sou presidente fui presidente desde 24 de abril de 1975 a maioria nunca nasceu sabe e eu eu tenho consciência que eu sou o resultado de vocês eu tenho consciência e tenho consciência que junto com vocês essa galeguinha que parecia frágil mas quando ficava com a orelha vermelha e falava grosso colocava medo e muita gente dona Maria então de coração muito obrigado a cada mulher e a cada homem sabe o que veio a incerto de hoje e eu vou e eu vou continuar agradecendo a Marisa até o dia que eu não puder mais agradecer o dia que eu morrer e espero me encontrar com ela com esse mesmo vestido que eu escolhi para colocar ela vermelho para mostrar que a gente não tinha medo de vermelho quando era vivo não tem medo de vermelho quando morre ela 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 está ela está com a estrelinha do PT no seu vestido e eu tenho orgulho dessa mulher junto comigo e outros milhares muitas vezes essa molecada dormia no chão da Praça da Matriz e a Marisa e outras companheiras vendendo bandeira vendendo camiseta para a gente construir um partido que a direita quer destruir porque na verdade na verdade Marisa morreu triste do Angérico porque a canalice que fizeram com ela e a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela eu vou dedicar eu tenho 71 anos não sei se Deus me levará em culpa eu acho que eu vou viver muito porque eu quero eu quero provar que os fascínoras que levantaram o leviandade com a Marisa tenha um dia a humildade de pedir desculpas a ela mesmo que eu não eu eu digo todo dia se alguém tem medo nesse país se alguém praticou corrupção nesse país se alguém tem medo de ser preso eu quero dizer o seguinte esse que está enterrando a sua mulher hoje não tem primeiro porque eu tenho a consciência tranquila tenho certeza da consciência e do trabalho da minha mulher e não sou eu que tenho que provar que sou inocente eles é que precisam provar que as mentiras que eles estão contando são verdadeiras portanto querida compera Marisa descanse em paz porque o seu Lulinha paz e amor vai continuar brigando muito para defender a sua honra e a sua imagem obrigado e a sua imagem